Uma reunião extraordinária da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação realiza um seminário sobre o financiamento das universidades públicas no contexto da reforma tributária. E a repórter Melissa Araújo traz agora os detalhes. Na manhã desta quinta-feira, os deputados da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação receberam o economista Bernardo App, mentor da proposta de reforma tributária, e também Paulo Muzi. Nos debates, trataram do financiamento das universidades na reforma tributária. O seminário é muito bem desenvolvido, mas acima de tudo o que é importante é a discussão e a temática. Eu participei do início desse processo, em 30 anos atrás, e vi a importância naquele momento. E hoje eu vejo o que nós temos que fazer e acompanhar as mudanças que estão acontecendo. A reforma ideal é aquela que vai ser desenvolvida em Brasília. E, obviamente, o mecanismo a ser adotado pelo Estado é um mecanismo que nós vamos ter que discutir bastante aqui. Eu não tenho ainda essa fórmula na minha cabeça. Mas o que eu sei que é importante é a discussão do tema que está presente já na cabeça de muitas...